Felveículos também aqui no nosso Hiper Saldão, financiou, aproveita a taxa do BV, 0,57 ao mês e mais, a primeira parcela para o ano que vem e separamos ofertas exclusivas para esse vídeo agora, dá uma conferida para a gente começar muito bem com esse Jetta aí ó, é um TSI 2.0 Turbo, automático com comando de som no volante, 51,900, mais um ix35 GLS 2.0 automática 2011, ele sai por quanto? 49,900, mais um Ford K SE 1.0 completinho 2015, por apenas 33,900, esse é um palinho, um Palio Sport 1.6 2013, com direção hidráulica, ar-condicionado, está completinho também, o preço dele 34,900, mais um esse Creta edição One Million, aquela edição especial que eles fizeram, 44 mil quilômetros originais, farol em LED, bancos em couro, olha o interior desse carro, olha esse carro que fantástico, com central multimídia e tudo mais, preço dele 81,900, manda ver aí no WhatsApp para você não perder, o pessoal da Felveículos está esperando por você, porque afinal estamos no hiper saudão.